Sabino, Chico, André, Everaldo, passe na frente, Thiago Lopes, arrumou pro André, tá livre, André bateu, a bola vai pra fora! Ronaldo, experimenta o lançamento, Matheus Bahia desvia de cabeça, a bola cai com o Zé Wellison, vem o chute, pegou o Danilo Fernandes! A batida de fora da área, pancada no canto, desviou o Danilo Fernandes, é cobrança de escanteio, agora o esporte tem a possibilidade no escanteio. Vai encarar o Chico, Chico chega lá, Nino leva vantagem, pode descolar o cruzamento, Nino Paraíba manda essa bola na área, passou ali, vai sobrando ainda com o Bahia, vem a batida do Daniel e a bola vai pra fora! Ah, vem o Galdezani, camisa número 20, Paulinho Mocelin, puxa pra canhota, vem a batida na trave! Na trave, a batida do Paulinho Mocelin! Reveja aí o lance, tirou o Luiz Otávio da jogada, bateu, buscando o cantinho direito do goleiro Danilo Fernandes, a bola ainda bateu na cabeça do Danilo quando ele mergulhou pra tentar defender, ó. Mocelin! É, o cara, Chapecoense 0, Santos 1, na cobrança de pênalti. Aqui vem o Patrick, vem o Bahia, Gilberto de cara pro gol! E a bola vai pra fora com desvio no Maílson! Gilberto! Desiou no goleiro Maílson, pro pessoal do Cartola. Matheus Bahia entrega a bola pro cruzamento, pro levantamento, Rodriguinho arrumou, Luiz Otávio, pro Rossi de cara, pro gol! Perdeu! Rossi! E o Rossi, ali é pra bater cruzado, né? Pra meter essa bola na diagonal, o Rossi tentou. Rossi, no levantamento, teve dizinho, perdeu o Conte! De cara pro gol! Conte perde! Na pequena área e fez ali o mais difícil, aparentemente, né? Que era mandar essa bola por cima do gol! Chegando aí aos 43 minutos do segundo tempo. Paulinho, Mocelin. Luiz Otávio vai na marcação, bolão do Mocelin. Rainer, chega na velocidade, chega pro cruzamento, levantou, Mikael livre! Gol do Sport! Olha o lance, Mocelin, pro Rainer. O cruzamento, ele tava ali, ó, nas costas do Conte. O Bahia não tava com a defesa organizada. Mikael testou pro chão. A bola passou entre as pernas do Danilo Fernandes. Bate o coração do torcedor do Leão!